Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 33ª Sessão Ordinária de 2023. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. A Dilson Castanho, presente, Alex Pinheiro da Silva, presente, Alexandre Pereira, presente, Caio César da Silva Martori, presente, Jefferson Donizete Cardoso, presente, Jacildo Xavier dos Santos, presente, José Anésio Xavier Lemes, presente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, presente, Nilza Maria dos Santos Godinho, presente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, presente, Vandi Augusto Rodrigues, presente. Convido o vereador senhor José Anésio Xavier Lemes para ler um trecho da Bíblia. Abraão foi o pai ilustre de uma infinidade de povos, e ninguém se igualou em glória, guardou além do Altíssimo e fez aliança com ele. O senhor marcou esta aliança em sua carne, e a aprovação mostrou ser fiel. Peço que registre em ata a chegada do vereador Mauro Vieira Machado. Damos início a expediente de uma hora e trinta minutos. Em votação, a ata da 32ª Sessão Ordinária de 2023, aqueles que forem contrários que se manifestem. Pela ordem, presidente, eu gostaria que desse o trecho que eu pedi para escrever na íntegra, por favor. Aqui, eu acho que o senhor quer a minha fala inteira, eu quero que é tudo o que você... Vem aqui. Vem aqui. Você quer que desde o início da dozenésio? Tá, tá, então vamos lá. Faz a leitura aqui, ó. A parte, vereador José Anésio, e vai continuando, vai até o final dessa minha fala. Vai até aqui, ó. A parte, vereador Joacildo Xavier dos Santos, por solicitação do vereador Joacildo, os trechos a seguir foram transcritos na íntegra. A única coisa que eu acho muito grave do que o senhor falou aí agora, em relação que você não entra na prefeitura e tudo, é porque te chamaram de ladrão. Isso o senhor falou aí. Então, isso é muito grave. Isso não pode acontecer. Respondeu o orador. Ué, e aquele processo que fizeram... Pela ordem, presidente. A ata, o vota sim, o vota não. Leitura da ata. O artigo 112 fala que o expedito inicial... Mas, então, é a íntegra da ata, não o trecho específico. Não, o regimento é omisso nesse sentido. Fala leitura e votação de ata. O regimento é... Leitura de ata é a ata como um todo. Bom, então, a gente paga. Concorda? Consulta os vereadores, vocês querem que ele é a ata toda? Não. Não. Também acho que não, mas o seu regimento diz que tem que ser inteiro, tem que ser inteiro, não dá para fracionar a ata. Tem que ser o que está no regimento. Se não me falha a mente, o regimento diz que é leitura e votação da ata. Então, eu quero leitura. Então, não pode ser parte da ata, Lida. É a íntegra da ata e pós-votação ou votação. Eu pergunto nesse sentido, se vocês querem que ele é inteiro, se vocês abrem essa sessão para a gente ler só o trecho. Eu estou deixando para o plenário decidir, porque se for de um jeito ou de outro, ou vai ler tudo ou vai ler só uma parte. Eu quero que vocês decidam se vocês... Eu quero que eu submetê-lo ao plenário. Consultar o procurador, por favor. No regimento, eu tenho que ler tudo. Não, então, só que aí, como tem solicitação do vereador, eu vou fazer a leitura. Então, é que o artigo 112 não fala em submeter ao plenário. Fala que... Então, eu acho que tem que ser lido na INC. Tenho o entendimento que, havendo pedido... Então, Chuca, vou solicitar que faça a leitura total da ata. Apenas os ofícios, não precisa ler o número completo do ofício. Esses requerimentos, tudo? Tudo? Ata da sessão 32ª, ordinária de 2023. Presidente Vande Augusto Rodrigues, primeira secretária, Nilza Maria dos Santos Godinho. Aos 16 dias do mês de outubro de 2023, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Piedade, situada na rua Eurico Serqueira César, número 160, com a presença dos senhores vereadores. Alex Pinheiro da Silva, PTB, Alexandre Pereira, MDB, Caio César da Silva Martori, PSDB, Jefferson Donizete Cardoso, PP, Joacildo Xavier dos Santos, PSD, José Anésio Xavier Lemes, PP, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD, Mauro Vieira Machado, PT, Nelson Prestes de Oliveira, PSDB, Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. Só por uma questão de ordem, eu vou lembrar os vereadores que não é obrigatório ficar no plenário durante a leitura, se vocês quiserem, até porque é por ficar para a leitura da ata, se vocês quiserem se retirar do plenário, não tem nenhum problema regimental quanto a isso. Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB, Vande Augusto Rodrigues, União Brasil, e ausência do vereador Adilson Castanho, União Brasil, foi dada início à 32ª Sessão Ordinária de 2023, com o seguinte expediente em votação, a ata da 31ª Sessão Ordinária de 2023, aprovada por unanimidade 11 a 0, leitura das matérias recebidas do Poder Executivo, ofício número 167 de 2023, resposta do requerimento 123 de 2023, ofício 168 de 2023, de 10 de 10 de 2023, resposta do requerimento número 124 de 2023, ofício 169 de 2023, de 10 de 10 de 2023, resposta do requerimento número 125 de 2023, ofício 172 de 2023, de 10 de 10 de 2023, resposta do requerimento número 129 de 2023, ofício 171 de 2023, de 10 de 10 de 2023, resposta do requerimento número 136 de 2023, ofício 172 de 2023, de 10 de 10 de 2023, resposta do requerimento 137 de 2023, ofício 173 de 2023, de 10 de 10 de 2023, resposta do requerimento 139 de 2023. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria que seja anotado na ata dessa sessão que o próprio vereador que fez o pedido para solicitação não está presente para ouvir a leitura. Eu acho que isso tem que ser considerado. Isso é uma falta de respeito com os demais vereadores e com a população que nos acompanha. Continua. Requerimento 140 de 2023, ofício 175 de 2023, de 11 de 10 de 2023, resposta do requerimento número 141 de 2023, ofício 176 de 2023, de 11 de 10 de 2023, resposta do requerimento número 144 de 2023, ofício número 1132 de 2023, MCD da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de 9 de 10 de 2023, convite para a Conferência Municipal de Educação, dia 18 de 10 de 2023, às 9 horas, no Auditório Municipal. Rubens Caetano da Silva, leitura das emendas. Emenda número 12 de 2023, altera a redação do artigo 6º do projeto de lei, número 44 de 2022. Emenda número 13 de 2023, da nova redação ao inciso 7º do artigo 2º do projeto de lei, número 44 de 2023. Emenda número 14 de 2023, suprime o artigo 10º do projeto de lei, 44 de 2023, leitura e deliberação dos requerimentos. requerimento número 149 de 2023, solicita informações relacionadas aos gastos com publicidade e propaganda da Prefeitura Municipal de Piedade. O requerimento foi colocado em única discussão. Como não houve vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em única votação. Aprovado por unanimidade. 11 a 0. Requerimento número 150 de 2023, solicita informações relacionadas ao cumprimento das obrigações trabalhistas das empresas terceirizadas que mantêm contrato de prestação de serviço com a Prefeitura Municipal de Piedade. O requerimento foi colocado em única discussão. Como não houve vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em única votação. Aprovado por unanimidade. 11 a 0. Leitura das indicações. Indicação 84 de 2023. Vereador Caio César da Silva Martori, indica a instalação de placas para conscientização e segurança dos ciclistas e cicloturistas. Indicação número 85 de 2023. Vereador Caio César da Silva Martori, indica a manutenção da rua 9 do bairro dos Moreiras. Indicação número 86 de 2023. Vereador Caio César da Silva Martori, indica a manutenção de via no bairro da Bateia de Baixo. Encerrada a leitura das matérias, foi passada a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, cumprimentou a todos e mencionou a Conferência Municipal da Cultura realizada no último sábado, dia 14, onde foram discutidas políticas públicas culturais. Parabenizou os participantes, em especial a ONG Voz do Morro. Citou o caráter participativo e democrático no qual se desenvolveu o evento, cujo intuito foi estabelecer a comunicação entre as entidades culturais e sociais da cidade para propor ações ao município e ao Estado. Cabe também, segundo ele, acompanhar, avaliar a aplicação e os resultados do Plano Municipal de Cultura. Informou que houve a eleição de delegados para a representação da cultura do município, sendo pela sociedade civil Roberto Mota Cavalcante, membro do Conselho de Ação Municipal e diretor da ONG Voz do Morro, e como representante do Poder Público, senhor Fernando Maciel, atual diretor da cultura. Enfatizou a importância da população para a gestão democrática da cultura. Agradeceu a oportunidade de participar. Parabenizou a Prefeitura e os responsáveis pela organização. Elogiou a qualidade do evento e mencionou a presença de membros da cultura da cidade, como músicos, escritores, artistas do teatro e da dança, em que avaliaram a possibilidade da realização de um fórum de discussão, enfatizando algumas manifestações culturais que são próprias do nosso município, sejam elas na música, artesanato, ou em formas transmitidas, muitas vezes, na vivência cotidiana, através de gerações, e precisam ser levadas ao conhecimento de todos, e talvez possam se tornar fonte de renda para alguns. Falou ainda sobre a necessidade da representatividade, seja ela de idade, gênero ou raça, para que os artistas se sintam valorizados e respeitados no município. Adiantou que está em estudo um novo projeto para a cultura e pede que os vereadores tenham um olhar atento para a aprovação e o fortalecimento da cultura local. O vereador Caio César da Silva Martori cumprimentou a todos, falou sobre a necessidade de dispositivos de segurança e redutores nas vias devido ao excesso de velocidade dos motoristas, hábito que gera risco de atropelamento de pedestres e animais, e ressaltou que mesmo um animal, como um gato, pode causar um acidente fatal para um motorista. Disse ainda que a administração municipal precisa ter um planejamento e cumpri-lo na medida do possível e que sucessores possam dar continuidade. Prosseguiu com o relato dos moradores do CDHU Aiton Sena sobre a falta de proteção no desnível da lateral da pista da rodovia dos Lavradores, que passa à margem do terreno dos edifícios. Falta também calçada nas laterais, que os obriga a andar no acostamento da pista, expondo-os a risco de atropelamento. Disse que, quando fez requerimento, questionando de quem é a responsabilidade pela rodovia, a Secretaria de Obras apontou como sendo a Prefeitura que, por sua vez, alegou que estuda implantação de tela de proteção, calçamento para pedestres e defesa metálica. Embora não mencione prazo para a resolução do problema, ainda em relação à segurança viária, afirmou que fez indicação para a instalação de placas sinalização para a proteção dos ciclistas. As placas ainda contribuem, segundo ele, para que a população fique ciente da existência de cicloturistas, ciclistas ocasionais e profissionais, citando como exemplo o atleta Gustavo Xavier. Completou dizendo que os ciclistas também fazem parte do trânsito e que os motoristas têm que se atentar para a segurança deles. Por último, trouxe à discussão a questão da revitalização do mercado municipal. Afirmou ainda que enviou indicação a respeito à Prefeitura. Relata que, nesta semana, recebeu apelo de comerciantes, um deles, inclusive, dizendo que está prestes a encerrar as atividades depois de 40 anos por falta de consumidores. O vereador justificou os pedidos de forma no mercado, afirmando que não é atrativo no Estado que se encontra e que contribui, além da situação econômica e da praticidade de encontrar variedade de produtos em outros estabelecimentos para a baixa frequência de clientes. Disse estar ciente que a revitalizar custa dinheiro, mas que existem alternativas que podem gerar arrecadação, como alugar boxes, que estão vazios atualmente para estabelecimentos, como lotéricas, por exemplo, que tivessem interesse de se instalar ali, uma vez que o aluguel na área central da cidade costuma ser alto. Estes estabelecimentos, além de renda, seriam um atrativo para o público entrar no mercado municipal. A parte, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, relatou que esteve na última semana no mercado municipal, também recebeu reivindicações dos comerciantes e que as repassou ao prefeito, que junto com ele debateram sobre trazer outros tipos de comércio para dentro do mercado. Ressaltou que, para isso, precisa-se pensar na segurança desse tipo de estabelecimento, uma vez que, como é prédio público, a administração municipal também tem a responsabilidade, especialmente com maiores quantidades de dinheiro em caixa. Continua o orador. O vereador afirmou que esteve presente quando o prefeito fez um gabinete ocasional. conversou com ele em conjunto com os comerciantes e afirmou que, apesar de prometer estudar o caso, nada foi feito. Para concluir, disse esperar que algo seja decidido e sugeriu a adaptação de espaço para manifestações culturais como atrativo. Agradeceu a todos e encerrou a participação. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Cumprimentou a todos. Começou parabenizando os professores pelo seu dia e pelo cuidado dedicado aos seus alunos. Parabenizou o vereador Valdinei e o vereador Mauro pelo trabalho relacionado à cultura. Parabenizou as pessoas que trabalham pela visualização da cultura na cidade. Relatou o trabalho em desenvolvimento junto aos agricultores na preservação de recursos hídricos, proteção do solo e controle biológico. Mencionou parcerias no fornecimento de produtos agrícolas para merenda escolar e o alcance no fornecimento nas várias partes do país. Parabenizou os diversos agricultores do município pelo trabalho. Disse que esteve em conjunto com os vereadores. Alexandre Pereira, Caio César e Ivan de Augusto em reunião na Vila Moraes para tratar sobre agricultura local. A parte, vereador Caio César e da Silva Martori, acrescentou que a reunião foi para tratar sobre educação financeira e cooperativismo, em parceria com a CICRED e a Secretaria Municipal de Educação. Para a Educação das Crianças da EMEI, professora Silvia Camargo Baldi, e demonstrar a produção do agro no município. Continuou orador. Elogiou a parceria público-privada, agradeceu a todos e encerrou a participação. Vereador Alex Pinheiro da Silva, cumprimentou a todos, citou o dia do empreendedor e o valor dos empresários como geradores de renda e emprego. Reinterou sobre o mercado municipal ser uma oportunidade de espaço para novos comerciantes, mas sendo devido aproveitamento, pois há boxes desocupados, sem concessão de uso, e concordou que a locação destes é uma viável fonte de renda para o município. Elogiou a instalação de banheiros públicos para o uso durante a feira livre próximo à Câmara, mas ressaltou que os quiosques planejados não foram disponibilizados. Comentou sobre o dia do nordestino e elogiou a contribuição destes para a sociedade. A parte, vereador Jefferson Donizete Cardoso, a respeito dos quiosques, esclareceu que os mesmos foram licitados duas vezes com desistência em ambas tentativas. A Prefeitura fará nova licitação na próxima semana. Acrescentou. Continua o orador. Agradeceu as informações e prosseguiu, dizendo que é importante a divulgação da criação de espaços para novas oportunidades. A parte, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, parabenizou a menção ao dia do nordestino, menciou a presença de outros nordestinos na composição da Câmara e discorreu sobre o preconceito que estes muitas vezes sofrem, apesar da contribuição que dão com o seu trabalho. Continua o orador. Agradeceu e acrescentou que, embora a data exista, não há comemorações a respeito. Parabenizou os professores. Discorreu sobre a importância destes na formação da sociedade. Menciona que faz parte da Comissão de Justiça e Redação e advertiu que os projetos que chegam para a avaliação vêm frequentemente em contextos reaproveitados de outros municípios, sem a devida adequação de nomes de locais e órgãos. Em alguns casos, errando o município, como o caso do projeto de regularização fundiária urbana, REURBE, constando o nome de Fortaleza ao invés de Piedade. E o caso do levantamento do transporte em nome de Boituva. E isso acrescenta atraso do trabalho, gerando questionamento sobre a falta de andamento dos projetos. A parte vereador Wandy Augusto Rodrigues alertou sobre a preocupação de casos como o levantamento, constando erroneamente a cidade de Boituva, pois este custou R$ 160 mil e pediu mais critério no uso do dinheiro arrecadado dos munícipes. Continuou o orador. Ressaltou, por fim, que o atraso no projeto dos transportes impacta na vida de todos os usuários e causa reflexos, inclusive no comércio. vereador Alexandre Pereira. Cumprimentou a todos, parabenizou os professores que seguem sua vocação, apesar das dificuldades. Felicitou os participantes e organizadores das festividades do Dia da Criança. Mencionou brevemente algumas ocorridas no município e comentou sobre a importância de levar as comemorações a bairros mais remotos, devido à dificuldade de acesso das crianças, da zona rural e essas festividades. Vereadora Nilza Maria Santos Godinho. Cumprimentou a todos e, em homenagem aos professores, fez a leitura de um texto de sua autoria para reflexão sobre a dedicação de vida ao ensinar através do exemplo, aproveitando oportunidades e meios disponíveis. Por fim, agradece aos professores piedadenses. Vereador Jefferson Donizete Cardoso. Cumprimentou a todos, parabenizou a todos os professores. Então, retomou a questão dos quiosques da Feira Livre. Acrescentou que também houve desistência no quiosque do Parque Ecológico. Agradeceu aos participantes e organizadores da Festa das Crianças na Vila Maria. A parte, o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, parabenizou o vereador Jefferson e o envolvimento de todos na referida festividade, que auxilia como fortalecedor da interação da comunidade. A parte, o vereador José Anésio Xavier Lemos, também parabenizou a iniciativa das comemorações do Dia da Criança e registrou seu desapontamento com as guerras em andamento e, em contrastes, vitimam as crianças. Continua, orador. Agradeceu os comentários. Reforçou a satisfação de todos os participantes das comemorações. Cumprimentou também a comunidade do Juro Pará pela união e alegria na realização da comemoração da data. A parte, o vereador Joacildo Xavier dos Santos, ressaltou a importância da realização desse tipo de eventos nas creches e escolas. Mencionou a participação nos bairros da Roseira, Godinhos, Caitezal e Luz. A parte, o vereador Alexandre Pereira, disse que, quando questionado por que não realizar as festas em apenas alguns bairros, esclareceu que a participação popular torna a realização mais fácil, por não haver necessidade do uso de recursos públicos. Por isso, elogiou os bairros onde há envolvimento e cooperação. Continuou o orador. Concordou com a fala do vereador Alexandre e agradeceu a ajuda financeira dos empresários locais nas comemorações. Vereador Nelson Prestes de Oliveira, cumprimentou a todos e retomou o assunto do mercado municipal. Comentou este, foi reformado há algum tempo em gestão anterior, mas ultimamente só tem piorado e, consequentemente, a intenção dos comerciantes de saírem do mercado por considerarem inviável a permanência, mesmo se tratando de um ponto comercial no centro da cidade. Queixou-se que o mercado é parte do legado cultural da cidade. Apontou que, quando o prefeito, semanalmente, sua presença atraiu os cidadãos, o ideal seria retomar o atendimento presencial no mercado. Apontou, protestou contra a dificuldade para conseguir ser ouvido na prefeitura. Afirmou que os munícipes também reclamam da inacessibilidade do prefeito e que em uma pessoa eleita não pode se esquivar do contato com o cidadão. Cobrou os vereadores aliados do prefeito a respeito da questão. A parte o vereador Alexandre Pereira. Afirmou que o vereador Nelson tem o mesmo direito que os demais vereadores para cobrar o prefeito. Questão de ordem. Por questão regimental, devido às interrupções de ambas as partes, o presidente solicitou o restabelecimento do tempo de um minuto para a parte do vereador Alexandre. Acrescentou que, caso qualquer parte se sentisse ofendida, poderia utilizar a explicação pessoal ao final da sessão. A parte vereadora Alexandre Pereira afirmou que todos os vereadores têm os mesmos direitos e deveres. Qualquer vereador tem acesso à prefeitura e acusou que alguns vereadores, ao invés de irem à prefeitura, usam a tribuna para reclamar, cobrando uma atitude da base aliada. Continua o orador. Reinterou não conseguir ser recebido na prefeitura, sendo, inclusive, ofendido. E, portanto, quem dispõe de acesso que fosse tratar com o prefeito, brevemente exemplificou casos onde as tentativas foram mais fáceis, com a base aliada e difíceis em caso contrário. A parte do vereador Joacildo Xavier dos Santos. Por solicitação do vereador Joacildo, os trechos a seguir foram transcritos na íntegra. A única coisa que eu acho muito grave do que o senhor falou aí agora, em relação que você não entra na prefeitura e tudo, é porque te chamaram de ladrão. Isso o senhor falou aí. Então, isso é muito grave. Isso não pode acontecer. Respondeu o orador. Ué, e aquele processo que fizeram contra mim? O que que falaram? O município inteiro? Continuou o vereador Joacildo. Mas saiu da prefeitura? Isso que eu estou falando. O senhor está falando aí que foi a prefeitura que te chamou de ladrão. Que você não entra lá. Continuou o orador. Um monte, não é só a prefeitura, um monte, todo mundo, até vocês, vereadores, pensaram que eu tinha feito isso aí. Porque o senhor foi um deles que chegou, falou que tem que investigar. Tem que investigar porque está tudo errado. A parte do vereador Jefferson Donizete Cardoso. Nelson, o senhor mesmo pediu para a gente votar a favor dessa comissão processante para o senhor provar que o senhor estava certo? O senhor não provou isso? Respondeu o orador. E eu sou muito agradecido. Continuou o vereador Jefferson. Se o senhor pediu para nós, lá e nós fizemos para o senhor, falou que o senhor queria provar, não foi? Agora o senhor está falando que é porta fechada para o senhor? O senhor deveria ir de novo na prefeitura. Bater na porta, Nelson. Pode ter certeza, se isso é verdade, pede para alguém filmar, para ver se não vão atender o senhor. Pelo menos para o senhor poder utilizar. O microfone aqui, chegar e falar. Não fui atendido mesmo, obrigado. Continuou o orador. Mas eu já fui lá, não achei o prefeito, já no começo. Bem no comecinho, antes desse processo. Depois desse processo, daí não fui mais. Eu até fui lá, fui lá conversar. Fui até com o Tirso, o vereador Tirso, está aí o Tirso. No próximo dia da segunda-feira, o senhor pode perguntar se eu fui ou não fui. A parte do vereador José Anésio Xavier Lênis. Eu estive com um empresário de Ibiúna, que veio aqui, era uma reunião com o secretário, onde o empresário queria a presença do vereador Zé Anésio, porque ele é muito meu amigo. Onde o secretário chegou, assessor do prefeito, e falou, não, o vereador não pode participar da reunião. Fui impedido, todos sabem qual o secretário, de participar de uma reunião da Prefeitura Municipal de Piedade. Então, o empresário voltou para o município dele e falou, vereador, eu nunca vi isso aí, é a primeira vez. Por quê? Porque eu queria acompanhar o que realmente ia ser a conversa. Isso foi, acho que no ano passado, se não me engano. Fui impedido de participar de uma reunião. Então, queria relatar esse fato acontecido, que eu usei a tribuna e questionei. Questionei depois a equipe do prefeito que falou, Zé, nós não sabíamos, mas realmente aconteceu. E o empresário ficou horrorizado, como se fala no linguajar popular. Obrigada. Continuou, orador. Então, meus colegas, não tem que vocês ficarem bravos comigo. Eu só apenas falo a verdade. Não estou mentindo. Eu não lido com mentira. Eu não lido com mentira. Eu não sou mentiroso. O que eu estou falando é o que eu sinto e vou continuar falando. Isso ninguém vai me impedir, isso aqui. A não ser que vocês abram outro processo, porque eu estou falando. A parte do vereador Vandi Augusto Rodrigues, só para talvez pegar o gancho que o Zé Anésio deixou, de como algumas coisas, infelizmente, a gente sabe que portas se fecham e a gente sabe que vereadores que estão na oposição não são atendidos. A gente vê que há um modus operandi. Tanto é que, na eleição do Conselho Tutelar, eu tenho o áudio de um secretário da atual gestão ameaçando um morador de piedade porque o morador compartilhou uma foto do santinho da minha esposa. Um morador de piedade compartilhou o santinho da minha esposa pedindo voto para ela e um secretário da atual gestão falou que o cara estava fazendo campanha para a oposição. Estava fazendo campanha errado e que a máquina não mais atenderia aquele cidadão. Então, se isso foi feito com um cidadão por pedir votos para a esposa de um vereador da oposição, pensa como é o tratamento com os vereadores da oposição? Eu tenho o áudio que, se vocês quiserem, eu mostro para os vereadores. Eu não vou expor em público para não expor o morador, mas, se vocês quiserem, eu mostro para todos os vereadores. Continuou o orador. Finalizou externando sua indignação por não ter sido ouvido pelos demais vereadores. Salvo uma exceção antes do processo pelo qual teve que responder. Vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva cumprimentou a todos, retomou a defesa em favor da manutenção do mercado municipal, local que serve como referência histórica e foi ponto de encontro da comunidade no comércio tradicional. Afirmou conversar na prefeitura, expondo reivindicações e ouvindo questões pertinentes ao caso. Incentivou a troca de ideias, disse ter ciência da situação dos comerciantes locais, lembrou que a solução passa por regulação jurídica, com licitação e que o processo está em andamento. Reforçou que existem canais de comunicação com a prefeitura, que os setores responsáveis dentro da prefeitura podem responder pelas questões pertinentes a eles. A parte vereador Caio César da Silva Martori sugeriu a busca de uma referência que traga identidade ao local, próprio da cultura piedadense, se possível, que incentive a visitação do mercado, ideias, segundo ele, que não dependam de recursos e otimizem o espaço. Continua a oradora. Agradeceu as homenagens aos professores, por extensão a todos os profissionais da educação, comemorou os bons índices da educação no município e relembrou ao vereador Nelson Prestes de Oliveira que o processo citado anteriormente nesta sessão não resultou em desabono, que os vereadores precisam focar em trabalhar pelo futuro da comunidade. Vereador Mauro Vieira Machado cumprimentou a todos, parabenizou as homenagens aos professores e às crianças e ressaltou a importância dos professores. Destacou o empenho deles, tanto em classe quanto na preparação da aula em casa, tornando-os merecedores do reconhecimento financeiro e de consideração, o que nem sempre ocorre, menciona mais uma vez as festas comunitárias pelo Dia das Crianças, em particular no bairro dos Oliveiras. Criou o pedido de demanda de recursos em favor da saúde e de piedade encaminhada ao 31º Conselho de Deputados Federais. Parabenizou o evento por propiciar espaço para deliberação para diversos municípios do Estado. Discursou dizendo que estar na base ou na oposição pode mudar em cada mandato. É natural ter divergências entre vereadores. continuou, e essas se resolvem de maneira política, usando a tribuna. Não se deve levá-las para a vida pessoal. O espaço é livre para elogios e críticas à administração. Sempre houve. Afirmou, e hoje, certamente também, há representantes da administração assistindo às sessões da Câmara Municipal, inclusive com a opção de rever pelas redes sociais. Aconselhou calma e ponderação na tribuna. Retomou a discussão sobre o mercado municipal, afirmando também ser recebido apelos dos comerciantes. Disse que o problema da baixa ocupação dos boxes é problema que vem desde o mandato anterior e, apesar de promessas de ambos os mandatos, não houve licitação para a ocupação dos mesmos. Afirmou ainda que em um comércio serve de chamariz para o outro e, por consequência, maior variedade de estabelecimentos, atraem mais clientes para todos. Para encerrar, reforçou o direito dos vereadores de cobrar a administração na tribuna. Vereador Vande Augusto Rodrigues cumprimentou a todos, mencionou as fortes chuvas recentes que resultaram em alagamentos e prejuízos. Acrescentou que o Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado em 2021, não atendia as determinações do marco regulatório do saneamento básico. Por isso, a Câmara Municipal concedeu o prazo de dois anos para complementação. Entre outras deficiências, o plano deveria versar sobre a drenagem urbana. A administração acrescentou que não possui ainda plano para lidar com o excesso de chuvas e drenagem de água. Relatou o envio de requerimento cobrando o devido complemento, cujo prazo de dois anos se encerra na próxima semana. E foi respondido que a Prefeitura repassou a responsabilidade para outro órgão. Discorreu sobre os prejuízos dos comerçantes e o reflexo na geração de renda e empregos. Lembrou que houve oportunidade de melhoria do sistema de escoamento durante as obras no sistema viário, mas esta não foi aproveitada. Esgotado o tempo para a realização do expediente, conforme o inciso 2º do artigo 112 do Regimento Interno, o senhor presidente consultou os demais vereadores quanto à dispensa do intervalo regimental e, após a seita, foi dada início à pauta da ordem do dia. Projeto de Lei nº 20.2023, Executivo, dispõe sobre autorização onerosa para uso dos próprios públicos que especifica e dá providências correlatas. O projeto de lei foi colocado em segunda discussão. Como não houve vereadores para discuti-lo, o projeto foi colocado em segunda votação, aprovado por unanimidade, 11 a 0. Não havendo mais matérias na ordem do dia, foi dada a palavra aos vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Alexandre Pereira pediu dispensa das formalidades regimentais e disse que faz uso da explicação pessoal para informar que não usa tribuna para defesa pessoal e de outros, que se houve cerceamento do direito de algum vereador, este tem o direito de protesto. mas argumentou que não se pode levantar a voz com o intuito de impor argumentação e apenas um vereador tem esse hábito, responsável, inclusive, pelo único princípio de conflito físico que se recorda no plenário. Acrescentou que o prefeito nem sempre estará presente ou disponível para atendimento, mas sempre haverá um responsável para prestar esclarecimentos na prefeitura. Reinterou que todos os vereadores devem cobrar o prefeito no que for de responsabilidade dele e não cobrar a base aliada em lugar disso. Vereador Joacildo Xavier dos Santos cumprimentou a todos, retomou a alegação do vereador Nelson Prestes de Oliveira sobre ter ouvido acusações, colocando em dúvida sua honestidade. lembrou ter sido nomeado participante da comissão para avaliar as denúncias e porque queria investigações mais detalhadas do que as que foram executadas. Disse que não assinou o documento no final do processo, mas isso não significava que acreditasse na culpa do vereador Nelson. comentou também que este tem o hábito de tentar se impor levantando a voz, demonstrando a dificuldade do vereador em saber ouvir e aceitar opiniões divergentes. Vereador Nelson Prestes de Oliveira cumprimentou a todos, concordou que todos os vereadores têm seus direitos e cada um tem opinião própria. Alegou indignação com a situação do município, justificou-se que o modo como argumenta é apenas seu modo de falar, sendo o mesmo deste mandato dos anteriores. Retomou a dificuldade em falar com a Prefeitura, pediu auxílio a esse respeito, não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, o senhor presidente informou que na quarta-feira, dia 18, realiza-se a reunião do Parlamento Regional na Câmara Municipal às 16 horas. No dia 20, sexta-feira, realização sessão solene para homenagear os atletas piedadenses. Na próxima semana, do dia 23 a 27, haverá cursos em parceria com a Interleges do Senado, sendo segunda e terça-feira, gestão pública voltada à sustentabilidade, e de quarta a sexta-feira, oficina de licitações e contratos. Após os comunicados, agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a sessão ordinária às 21 horas e 15 minutos. Eu, Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária da mesa diretora deste Poder Legislativo, autorizei a transcrição desta que será submetida a plenário oportunamente. Vande Augusto Rodrigues, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, segundo secretário. Agora sim, em votação, a ata da 32ª sessão ordinária de 2023, aqueles que foram encontrados que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço, senhora secretária, que faça a leitura das matérias recebidas. Nem faltou votar contra. Ofício número 178 de 2023. Excelentíssimo presidente, pelo presente com fundamento no artigo 146, inciso 10, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, resolução número 15 de 3 de agosto de 2020. enviamos modificações à minuta do projeto de lei número 22-2023, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana reúrb, no município de Piedade, e dá providências correlatas. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho prefeito municipal. Não precisa ler, né? Ofício 182 de 2023. A Câmara Municipal de Piedade, Sr. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Prestações de setembro de 2023. Subvenção 001-2019. Contra atualização 002-2019. Subvenção maternidade 003-2019. Subvenção serviços de imagem 001-2023. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Neisa Elizabeth Tomaz Financeiro. Proposta de emenda à Lei Orgânica nº 2. Acrescenta o artigo 30b, a Lei Orgânica do Município de Piedade. A mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ela promulga a seguinte emenda, a Lei Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990. Artigo 1, o artigo 30b, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30b. Os agentes políticos terão direito ao recebimento do 13º subsídio e ao terço constitucional de férias. Artigo 2, esta emenda à Lei Orgânica entre em vigor no dia 1º de janeiro de 2025. O plenário vereador Roberto Rolim da Silva segue assinado pelos vereadores. Segue assinado por todos os vereadores. Projeto de lei nº 26, 2023, dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, nos termos de legislação federal vigente. Agradeço a todos os vereadores. 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 Obrigado. 177-2023, Piedade, 16 de outubro de 2023. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de vossa excelência e dos seus dignos pares, o projeto de lei nº 026-2023, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ITR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, nos termos da legislação federal vigente. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honra e dignificam a esta igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto Camargo Filho, prefeito municipal. Mensagem do projeto. Temos a honra de submeter a apreciação desta igreja à Câmara Municipal, o projeto de lei e anexo, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ITR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, nos termos da legislação federal vigente. No dia 5 de novembro de 2021, o governo federal, por meio da Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, concluiu o leilão do 5G, autorizando as empresas vencedoras a disponibilizar o serviço de internet de quinta geração no país. O Ministério das Comunicações definiu um cronograma que prevê o atendimento na primeira etapa de todas as capitais do país, até julho de 2022. Para garantir o cumprimento do calendário, os estados e municípios devem estar preparados abordando questões como a facilitação de licenciamento para infraestruturas de pequeno porte, procedimentos simplificados para obter licença e a dispensa de um novo licenciamento para adição de tecnologias e infraestruturas. A implantação do 5G promete proporcionar benefícios significativos à população, melhorando a qualidade de vida, a acessibilidade aos serviços e a redução dos custos logísticos, bem como contribuindo para a redução das desigualdades sociais, a manutenção da cooperatividade da cidade e na atração de investimentos. É importante ressaltar que o 5G exige um aumento substancial no número de antenas devido às suas características técnicas e ao uso de frequências mais elevadas. O compartilhamento de infraestruturas se torna essencial para otimizar os investimentos e alocar recursos privados de forma mais eficiente, permitindo uma expansão de qualidade dos serviços e melhorias no ambiente urbano. É imperioso dizer que, sem a implantação dessas novas antenas, a exploração máxima dos benefícios do 5G não será viável. Atualmente, as empresas que instalam infraestrutura para redes móveis enfrentam desafios relacionados às extrições impostas pelas leis municipais e aos processos burocráticos de licenciamento. Nesse sentido, o Governo do Estado de São Paulo promulgou a Lei nº 17.471, de 16 de dezembro de 2021, que instituiu o Programa Conecta São Paulo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de incentivar a implantação de infraestrutura de telecomunicações para promover o desenvolvimento da economia digital no Estado. O Programa Conecta São Paulo tem as seguintes finalidades. 1. Estimular a implantação das tecnologias de conectividade 4G e 5G para a promoção e inclusão de ambiente favorável à economia digital e ao desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. 2. Promover o debate acerca dos ganhos e impactos dividindo, advindos, aliás, da chegada de tecnologias 5G. 3. Estimular a modernização das legislações municipais que tratam da implantação de infraestrutura de telecomunicações para permitir a atualização tecnológica das redes. 4. Colaborar com os municípios para adequação das normas locais ao arcabouço legal e regulatório em matéria de implantação de infraestrutura de telecomunicações. 5. Desenvolver estratégias para modernizar, simplificar e dar celeridade aos processos de licenciamento das infraestruturas de telecomunicações de modo a estimular sua implantação e regularização, com vistas à atração de investimentos do Estado de São Paulo. 6. Desenvolver ambiente favorável à expansão da conectividade em áreas periféricas dos grandes centros urbanos paulistas, bem como no interior do Estado. 7. Atuar em cooperação com startups e empreendimentos digitais de comunidades ou territórios periféricos para a implementação do programa que trata esta lei. No âmbito do programa, foi apresentado o projeto de lei que regulamenta a ocupação e uso do solo para a instalação de torres, postes, topos e prédios. Prédios imobiliários, urbanos e outros elementos necessários para dar suporte à rede de telecomunicações. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço a Vossa Excelência. Extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 16 de outubro de 2023. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de lei, 026, 16 de outubro de 2023. Dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora e rádio comunicação, ITR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, nos termos da legislação federal vigente. Contém 21 artigos. Projeto de lei, número 20, de 3 de outubro de 2023. Dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências intelectuais e ou físicas nos estabelecimentos de saúde da rede pública e privada do município de Piedade. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os hospitais, unidades de saúde e demais estabelecimentos e congêneres da rede pública e privada no município de Piedade deverão priorizar as consultas às pessoas portadoras de deficiências intelectuais e ou físicas, sendo suas gravidades consideradas leves ou profundas. Artigo 2º. Os hospitais, unidades de saúde e demais estabelecimentos e congêneres da rede pública e privada no município de Piedade deverão afixar, obrigatoriamente, cartazes contendo as informações previstas nesta lei, em local de boa visualização e em termos de fácil entendimento. Artigo 3º. A fiscalização da presente lei será feita pelos órgãos competentes da municipalidade, bem como a aplicação das sanções cabíveis. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias, a contar da sua vigência. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Acompanho um grupo de mães especiais, mães de crianças autistas e outras com deficiências intelectuais e físicas. São muitas reclamações quanto ao atendimento, marcação de consultas, acolhimento e transporte. Para facilitar o trabalho delas, estou pedindo melhora nos atendimentos, motivo pelo qual apresento o projeto. Plenário e vereador Roberto Rolinda Silva, 3 de outubro de 2023. Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. E segue assinado pelos demais vereadores. Comissão de Justiça e Redação. Processo CMP nº 8120-2023. Projeto de Resolução nº 6 de 2023. Dispõe sobre a concessão de plano de saúde aos servidores da Câmara Municipal de Piedade. Autoria, mesa diretora. Emenda... Emenda CPL 15 de 2023. Emenda nº 1. Emenda supressiva. Suprime a linha A e B do inciso 4 do artigo 2º do projeto de resolução nº 6 de 2023. e reordena a linha subsequente. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. que é no artigo... Aqui, aí, aí segue o... Certo. A, revogado. B, revogado. E A, netos e netas. Justificativa. A, emenda visa diminuir os custos do plano, haja vista que dependentes, como pais e avós, se enquadram em faixas etárias mais elevadas. Câmara Municipal de Piedade, 19 de outubro de 2023. Caio César da Silva Martório, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Comissão de Justiça e Redação. Processo CPM, nº 8.120, de 2023. Projeto de Resolução, nº 6, de 2023. Dispõe sobre a concessão de plano de saúde aos servidores da Câmara Municipal de Piedade. Autoria, mesa diretora. Emenda SAPL, nº 16, de 2023. Emenda nº 2, emenda modificativa. Altero o artigo 6º do Projeto de Resolução, nº 6, de 2023. O artigo 6º passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Servidores que não estejam em atividade, sejam eles licenciados ou aposentados, e seus dependentes poderão permanecer na condição de beneficiários do plano de saúde, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei Federal, nº 9.656, de 3 de junho, de 1998. E resolução normativa nº 488, de 29 de março de 2022, da Agência Nacional de Saúde, suplementar. Ou outra que suceder, desde que assuma a integralidade com pagamento na forma a ser estabelecida no processo solicitatório. Justificativa. A emenda visa corrigir as nomenclaturas das legislações citadas. Câmara Municipal de Piedade, 19 de outubro de 2023. Caio César da Silva Martori, presidente, e Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente, assinam. Apenas para uma questão de ordem, a emenda nº 1, emenda supressiva, diferentemente do que foi citado, não consta com a assinatura do vereador Adilson Castanho. Os ofícios encontram-se na Secretaria da Câmara à disposição dos vereadores. A propósito de emenda à lei orgânica, os projetos serão encaminhados às comissões. As emendas serão juntadas ao projeto e encaminhadas às comissões. Passamos agora à leitura dos requerimentos. Obrigado. 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 Requeiro à mesa ou vida egrégio plenária atendida às demais disposições regimentais que seja oficiada ao prefeito para que preste as seguintes informações. Primeiro, qual o valor médio da construção de uma lombada considerando a largura padrão que as vias municipais têm que ter? 12 metros. Dois, quantas lombadas foram implementadas no município de Piedade desde janeiro de 2021? Um, em quais locais? Favor, enviar planilha com o nome das vias contempladas e a data de instalação. Três, quais os critérios usados para implantação de uma nova lombada em Piedade? Quatro, existe um mapeamento dos locais que necessitam de implantação de lombadas, lomba faixa de pedestres, se sim, favor, enviar cópia. Cinco, caso exista um mapeamento de vias que necessitam de implantações de lombada ou lombo faixa de pedestres, existe uma programação de implantação com prazos definidos? Se sim, favor, enviar cópia. Requeira ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Faça o presente requerimento, cumprindo a função fiscalizatória do mandato, para saber o planejamento da administração em relação a esse dispositivo de segurança, bem como dar publicidade ao que já foi realizado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, Ivan de Augusto, mesa diretora, nobres colegas, funcionários da casa, população aqui presente, população que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. Eu fiz esse requerimento em relação aos dispositivos de segurança, de controle de fluxo e de velocidade de veículos, que podem ser lombadas ou lombo faixas. A lombo faixa hoje é muito utilizada porque ela traz mais segurança na travessia dos pedestres e consegue limitar a velocidade dos carros e trazer mais segurança. Nós temos boas práticas aqui no município de Piedade em relação à travessia de pedestres. Mas, nos locais onde não tem esses dispositivos de segurança, infelizmente, nós temos uma velocidade excessiva por parte de alguns motoristas, tanto de carro e, principalmente, de motocicleta, infelizmente. E isso tem gerado graves problemas, como atropelamentos de animais. E eu sempre falo que onde havia um animal também poderia haver uma criança. Então, é um tema muito sério, a nossa organização do trânsito. Infelizmente, algumas vias têm tido relato de abuso de velocidade. E eu acredito que todos os vereadores aqui já fizeram indicações de instalação de lombadas. Mas, nós não vemos essa implantação, como nós não somos técnicos de trânsito, então, nós solicitamos as informações para que sejam respondidas para nós, vereadores, para que nós possamos dar uma devolutiva para a população. Quais são os critérios para a instalação de novas lombadas, lombofaixas, quantas foram instaladas. Nós queremos saber também qual é o custo. É importante nós sabermos. Aqui eu explico, levando em consideração a legislação que nós temos das vias de 12 metros, porque nós sabemos que nós temos aqui várias vias no município de Piedade, e cada uma tem um tamanho. O crescimento desordenado gerou várias metragens de vias. Então, nós temos vias de todos os tamanhos. Nós podemos citar aqui vias que são muito estreitas e as vias do tamanho que seria o ideal, com via de tráfego de mão dupla, área de estacionamento. Então, nós sabemos que, dependendo do tamanho da via, cada via tem um custo. Mas nós queremos saber um custo aproximado. E é por isso que nós fizemos esse requerimento. E nós queremos saber também, obviamente, qual é o planejamento, se já existe mapeado, para nós darmos uma devolutiva. Nós sabemos se tal localidade já está no planejamento da administração de ser realizada a lombada ou a lombofaixa. E o prazo que tem, nós damos uma devolutiva para o cidadão. Olha, aqui já existe um planejamento da administração em fazer. Eles vão fazer daqui um, dois, três, quatro, até cinco meses. Mas nós damos uma devolutiva para a população saber quando isso vai ser feito. Ou, se não tiver também, é importante as indicações aqui dos nobres vereadores para que a administração... Porque sempre que nós fazemos uma indicação, é para ajudar a administração. Nós somos 13 vereadores aqui que ajudam a administração, indicando onde podem ser realizados serviços públicos. Então, cada um com a sua representatividade, cada um com as localidades, que estão mais presentes, cada um representando parte da população que requer esse serviço. Então, nós estamos sempre colaborando com a administração. Eu sempre vejo indicação como uma colaboração para a administração, para o executivo. Alguns criticam, mas é isso. Então, esse requerimento é para isso. Eu peço a aprovação dos nobres para que nós possamos entender melhor tudo que cerca a questão de implantação das lombadas, as lombofaixas e o planejamento da administração nesse sentido. Obrigado. Agradeço, vereador. Eu ia te avisar que era cinco minutos, mas acho que você lembrou. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Pela ordem, não está atualizando aqui no meu computador, meu voto é cinco. Obrigado, vereador. Só um minuto, presidente. Pela ordem, novamente, agora atualizou. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 452-2023. Solicite informações sobre a mudança no tráfego na ponte da Vila Maria. Requeiro à mesa ouvir de egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais que se questionem ao senhor prefeito as seguintes informações sobre a mudança do tráfego na ponte da Vila Maria. 1. Por que houve mudança de sentido no tráfego da ponte da Vila Maria? 2. Houve estudo que justificasse essa mudança? Em caso positivo, favor encaminhar cópia na íntegra do estudo. 3. Haverão outras mudanças da mesma natureza na região? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Faça o presente e requerimento a fim de obter de obter um posicionamento do Poder Executivo quanto à mudança do tráfego na referida ponte, que acabou afetando negativamente o trânsito local, ocasionando acidentes e congestionamento. A mudança tem causado transtorno aos municípios que estão... aos munícipes, desculpe, que estão insatisfeitos com a alteração e solicitam respostas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 153, 2023. Solicite informações sobre a resposta do requerimento número 82, de 2022. Considerando a resposta do requerimento 82, de 2022, encaminhada através do ofício 125, 2022, no qual o setor de topografia solicitou um prazo de 90 dias para realizar o levantamento e atender a solicitação do requerimento. Considerando que o referido ofício foi enviado em 24 de 8 de 2022, ou seja, há mais de um ano, requer a mesa ouvida egrégio plenária atendida às demais disposições regimentais, que se questiona o senhor prefeito as seguintes informações sobre a resposta do requerimento 82, de 2022. 1. O levantamento já foi realizado? 2. Por que ele ainda não foi enviado à Câmara? Solicito ainda que envie o croquis solicitado. Requeira ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa, faço o presente requerimento, uma vez que se trata de informação importante para exercer a função do meu mandato. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Em 위 terapia em Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 154-2023. Solicita informações sobre a obra realizada pela Sabesp no bairro dos Oliveiras. Requeiro à mesa ouvir de egrégio plenário atendidas demais disposições regimentais que se questionam, senhor prefeito, as seguintes informações sobre as obras realizadas pela Sabesp no bairro dos Oliveiras, que danificou o asfalto conforme fotos em anexo. Primeiro, a prefeitura já notificou a Sabesp sobre os danos causados pela empresa que fez a colocação dos canos? Dois, quando serão feitos os reparos? Requeira ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Apresento a matéria, uma vez que as obras causaram danos na estrada e a empresa retirou placas de sinalização, aumenta os riscos de acidente no local. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 155 de 2023. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Jeanette Vieira Machado. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Jeanette Vieira Machado, com 58 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. O fato ocorrido no dia 22 de 10 de 2023. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência, a família enlutada. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Segue assinado por todos os vereadores. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 87 de 2023. Indica implantação de lombada no trecho da rua Capitão Moraes. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 88 de 2023. Indica manutenção, recolhimento de galhos das ruas do bairro Guatambu. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. As indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Passamos à leitura das moções. Moção número 9, de 11 de outubro de 2023. Moção de congratulações ao agricultor piedadense, senhor Teru Massuda. Senhor presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem a presente, vem no exercício de suas prerrogativas, a presença de vossa excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de congratulações ao agricultor piedadense, senhor Teru Massuda, pelo recebimento de um diploma do cônsul-geral do Japão, em reconhecimento da sua significativa contribuição para o fortalecimento da amizade entre Brasil e Japão, por meio da agricultura. Senhor Teru Massuda, destaca-se como um dos apenas cinco agricultores do Estado a serem agraciados com esse reconhecimento. Em sua propriedade, no bairro do Douradinho, suas culturas notáveis incluem o caqui e a temoia, que atendem a demanda de diversas regiões do Brasil. Este gesto destaca a importância da agricultura como um laço unificador entre nações e celebra o compromisso de pessoas com o senhor Teru Massuda na construção de pontes de amizade e cooperação internacional. Em nome do senhor Teru Massuda, reverenciamos nossos agricultores pelo quanto de bênçãos espalham pelo mundo, cultivando a terra e alimentando uma parte do país. Nossos agradecimentos e eterna gratidão que, após a deliberação desse ciência, ao agricultor piedadense, senhor Teru Massuda. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, Nilza Maria dos Santos, Godinho, vereadora, PSDB. Moção número 10, de 11 de outubro de 2023. Moção de congratulações à paróquia Nossa Senhora da Piedade, pelo título conferido à nossa igreja matriz de Basílica Menor, Nossa Senhora da Piedade. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem a presente, vem no exercício de suas prerrogativas a presença de vossa excelência, propor para deliberação do plenário a moção de congratulações a paróquia Nossa Senhora da Piedade, pelo título conferido à nossa igreja matriz de Basílica Menor, Nossa Senhora da Piedade. No dia 6 de outubro do corrente ano, o nosso arcebispo, Dom Júlio Endi Acamine, recebeu do dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos o decreto, o qual conferiu à igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade, o título e a dignidade de Basílica Menor. Esse título representa o reconhecimento pelo Papa Francisco, a igreja matriz Nossa Senhora da Piedade, como referência na fidelidade da atividade litúrgica e pastoral. Essa especial conquista retrata a valorização da nossa história e também o reconhecimento da participação ativa, muito significativa e fervorosa da nossa comunidade católica em prol dos princípios cristãos, que após a deliberação desse ciência, a paróquia Nossa Senhora da Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. As moções serão incluídas na pauta da próxima sessão para a deliberação no plenário. Passamos aos inscritos em tema livre. Pega o caderno, por favor. O primeiro vereador inscrito sou eu. Me restam seis minutos da sessão anterior. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, os nobres colegas, público aqui presente, público que nos acompanha, servidores aqui da casa. Inicialmente, eu vou fazer aqui uma breve correção. Na última sessão, eu solicitei uma parte ao vereador Camarão, e eu disse que eu tinha um áudio do secretário. Quando eu disse que eu tinha um áudio, eu tinha um áudio de um morador reclamando que o secretário fez isso. E o vereador baiano me alertou, quando eu fui ver o áudio, realmente, deu a entender que eu tinha um áudio do secretário falando. Mas não. Eu tenho um áudio do munícipe reclamando que isso aconteceu. Não citei o secretário, mas no dia seguinte, conversando com o vereador, o vereador falou que um secretário procurou ele, falou que realmente conversou com o munícipe, mas foi só para falar que estava fazendo campanha para a oposição. Não foi para confirmar o que eu disse, foi só para falar que era campanha para a oposição. Bom, entendam como quiser. Mas aqui eu faço questão de retificar o que eu disse. Eu não, como sempre falei aqui, eu não compacto com erros, nem mesmo os meus. Por isso eu estou fazendo aqui a correção do que foi falado. Iniciando agora o meu tema livre, eu gostaria de falar sobre o evento que aconteceu ontem no Lar São Vicente, e algo que vem acontecendo já, infelizmente, há muito tempo. Há muito tempo eu estou junto com o pessoal do Lar, nessa luta. Vem acompanhando de perto a situação. Já chegamos, inclusive, a cogitar fazer uma CPI nessa Câmara, porque a gente tem que entender quais são os interesses desse pessoal que está querendo tomar o Lar. Porque o Lar é de piedade. O Lar, o asilo aqui de piedade, foi construído por um piedadense. O terreno foi doado por um piedadense. Foi construído por piedadenses. Quando tem qualquer problema financeiro, quem socorre é o povo piedadense. Eu mesmo, eu estou aqui, eu já vi acho que quase todos os vereadores, se não todos os vereadores, trabalhando em campanhas para beneficiar o Lar. Eu já vi toda a população piedadense engajada para ajudar o Lar São Vicente. E eu nunca vi ninguém de Jundiaí, ou de Votorantim, ou de qualquer outro município, vir aqui dar um real para o Lar. Pelo contrário, quando o Lar passa qualquer dificuldade financeira, a gente trabalha, a gente faz vaquinha, a gente faz cifa, faz bingo, faz tudo o que for preciso para ajudar o Lar. E aí, tudo que é arrecadado, 2,5% tem que ser mandado lá para Jundiaí. Então, é um absurdo, como estava em alguns cartazes, que forasteiros, que sequer conhecem o nosso Lar, que sequer conhecem os nossos idosos, que sequer conhecem o nosso município, tentem tirar o Lar de piedade. Até porque começa na eleição. Até agora, a gente não teve a justificativa do porquê as pessoas de piedade que tentaram concorrer na eleição que está marcada para quarta-feira, tiveram suas candidaturas indeferidas. Porque as candidaturas têm que ser aprovadas por Jundiaí, e foram todas indeferidas, tanto do Adroaldo, tanto do Henrique. Pelo jeito, eles querem uma eleição à Venezuela, que só o candidato deles concorre. E aí, assim, fica fácil ganhar a eleição, se só você concorre. A gente tem que frisar, o Lar é de piedade, é do povo piedadense. Esse Lar não é de quem não conhece piedade. Permite uma parte, Nobre? Por favor. Para contribuir, acredito que a população piedadense tem indagado, a gente já sabe, que os 2,5% sempre vão para Jundiaí. Agora, a população piedadense quer saber quanto eles já ajudaram o Lar. Vossa Excelência explanou muito bem que os piedadenses sempre ajudaram muito. Quanto eles ajudaram? E outra pergunta, por que eles querem o Lar? Por que eles querem o patrimônio dos piedadenses? Qual o objetivo de tudo isso? São perguntas que eles têm que responder à sociedade piedadense e precisam saber. Obrigado. Obrigado pela colaboração, vereador. Realmente. Porque eles não contribuíram. A resposta é que eles não contribuem com piedade. E o porquê eles querem, eu não posso ser leviano de fazer qualquer apontamento aqui, mas é só a gente ver o que aconteceu, por exemplo, com a creche de Votorantim. Que quando eles fizeram, aceitaram a mudança de estatuto, a creche hoje não existe mais. Ou o que aconteceu lá em Salto. que o presidente, à época, hoje reside aqui em Piedade, ele não aceitou assinar o estatuto, ele passou para uma outra pessoa que aceitou, é só a gente ver o que aconteceu lá. A decadência que está o asilo lá em Salto. Então a gente não pode deixar que isso aconteça aqui no nosso município. O Lar e São Vicente é uma instituição séria. É uma instituição que sempre contou com os piedadenses, porque eram os piedadenses. Nunca é demais a gente citar isso. Então eu espero que a justiça seja feita, se eu não me engano amanhã será audiência, haverá audiência, não, haverá uma reunião. Eu espero que disso saia a decisão mais sábia e mais justa possível para a piedade. Eu vou aproveitar que eu ainda tenho um minuto e cobrar aqui, e também já anuncio aos vereadores, essa semana foi uma indicação de proposta, vou frisar, porque eu não posso fazer esse tipo de proposta, de emenda à lei orgânica. E já vou mandar com a minuta tudo prontinho para o Executivo. Porque havia uma proposta de campanha do senhor prefeito municipal, e no ano passado, quando nós aprovamos o aumento de salário, a revisão dos nossos servidores aqui em 16%, e o prefeito fez a 12%, ele fez com a justificativa de criar o piso salarial municipal. E até agora não foi feito. E os servidores públicos que têm os salários mais baixos estão pagando por isso, porque eles não receberam nem os 16% e nem o fundo, e nem o piso. Então, farei proposta, farei indicação de uma proposta, de uma mudança à lei orgânica, indicando que piedade acompanha o salário mínimo estadual, e não o nacional. Assim, o salário mínimo e piedade passaram a ser os R$ 1.550, e os servidores do município aqui, os que recebem o piso, queriam esse aumento salarial, que nada mais justo é. E aqui eu quero frisar, não é uma proposta, não é uma promessa minha. Eu estou cobrando uma promessa de campanha do atual prefeito. Antes que alguém fale que, para eu prometer esse tipo de coisa, eu preciso ser prefeito, eu estou cobrando uma promessa de campanha do ex-prefeito, e estou cobrando o que ele prometeu no ano passado, que ele deu como justificativa. Quando a gente tinha feito os 16%, ele fez os 12%, alegando que isso seria em virtude desse piso que seria criado e nunca foi. Então, estou cobrando que essa promessa saia do papel. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres vereadores, população nos acompanha aqui no plenário, população nos acompanha pelas redes sociais, nossos colaboradores, pessoal da guarda municipal também que está presente aí. Boa noite. Dois assuntos. O primeiro eu queria parabenizar, através do Emerson da Educação, a todos os envolvidos, a gente esteve participando da conferência da educação, Caio esteve lá presente, Evande, Maria Vicentina, com bastante participação, bem participativo nos debates, temas importantíssimos para o nosso município, para esses próximos 10 anos. Foi um grande evento, foi muito bem organizado, foi, como eu disse, muito debatido, temas muito importantes aí, que vai ajudar na nossa educação. E até surgiram conversas ali, que interessam até para a nossa comissão aqui, Zé Nésio e Maurinho, de agricultura, alguns temas que a gente precisa dar uma apertada aí, para que as coisas aconteçam. E o outro tema, também é importantíssimo, que eu fiquei muito feliz de participar, no mesmo dia, a quarta-feira foi um dia bem corrido, inclusive acabei, conversei com o Caio lá, acabei nem conseguindo vir aqui na sessão do Parlamento Regional, pela correria doida que foi, mas tive a honra de participar do evento, no Pátio do Divino, da entrega do certificado para o programa Prospera Família. A vereadora Maria Vicentina esteve lá com a gente também. Foram 40 mulheres que receberam o seu certificado, foi um evento para lá, para lá de sensacional, do jeito que aquelas pessoas, que as pessoas merecem. São mulheres batalhadoras aí, que na sua maioria, são elas que seguram as pontas na casa, trabalham muito, trabalham muito mesmo. Ali eu fiquei feliz, porque várias daquelas mulheres, eu conheço, porque elas são moças, são novas ainda, e já são mães, são guerreiras. Eu conheço já desde pequena, então para mim, é uma alegria a mais, vê-las ali, se formando. Esse programa Prospera Família, é um dos melhores programas que tem, a do governo do Estado, que ajuda no empoderamento dessas mulheres, na valorização delas. Exatamente. É isso mesmo. mas ajuda e muito. Mulheres que precisam disso, para que elas possam ter a sua base mais fortalecida, no dia a dia, porque são mulheres que sofrem muito, como eu disse, eu conheço várias delas ali, desde quando eram pequenas, algumas foram minhas pupilas, quando fui educador do externato, então elas eram novinhas lá, e hoje são mães de famílias aí, e com muita força. Então, mais uma vez, através da secretária Cida, e de todos do setor social, e também o pessoal do fundo social, através da primeira-dama, Cris, gostaria de dar os parabéns, pela organização, pelo projeto, também o tutor delas, o André, o João, que é envolvido lá, entre outros, do social, foi muito bacana o projeto. Eu tive a oportunidade de participar já da primeira formação, que aconteceu alguns meses atrás, no auditório da CIP, foi emocionante demais, de ver aquelas mulheres lá, com aquela alegria no rosto, aquela felicidade, e pela conquista dos cursos que elas fizeram ali, durante esses meses, e também acabaram recebendo uma ajuda de custo, para que elas pudessem estar aí, levando para as suas famílias, mas, mais uma vez, gostaria de dar os parabéns, porque isso é dignidade para as famílias, nesse caso, em específico, as mulheres, que merecem muito, e é disso que a gente, é para isso que a gente trabalha, a gente defende, é que a gente sempre tem conversado com o prefeito Geraldinho, com a equipe, que tem que focar nas comunidades, tem que levar os benefícios para o povo aí, que mais sofre, e não é de hoje, há muitos anos sofrendo, com muitas dificuldades, e o símbolo desse povão aí, são as mulheres, então, os parabéns, e que esse tipo de projeto, siga, sempre, se não vier do governo do estado, que seja feito aqui, pelo município mesmo, tenho certeza, que todos os vereadores, vão estar apoiando, qualquer projeto desse tipo, que chegar aqui, para que seja atendido, o pessoal aí, das comunidades, boa noite, obrigado. Te agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito, é o senhor José Ernesto Xavier Lemes. Sr. Presidente Evandro Augusto, mesa constituída, nobres vereadores, queria também, cumprimentar, o senhor Teão, aqui presente, o senhor Melo, todo o pessoal da Guarda Municipal, a população presente, boa noite a todos, nossos funcionários também. Bom, hoje eu subi aqui nas tribunas, para agradecer, queria agradecer muito, a Deus em primeiro lugar, e agradecer, pela inauguração, da segunda loja, do meu filho, eu queria agradecer muito, a presença, do diácono, Valkir, presente, nas orações, queria agradecer, aos pessoal, que foi lá na inauguração, queria, a todos, queria agradecer, meu grande amigo, e vereador Ney Viola, presente lá na parte da manhã, Ney, obrigado pela sua presença, levando uma palavra de otimismo, de palavra de apoio, obrigado Ney, pela sua presença, ficamos muito felizes, com sua presença lá, também queria agradecer muito, a presença do vereador Alex Silva, estava presente, nas redes sociais, obrigado vereador, obrigado pelas suas palavras, pelas suas orações, eu também, não poderia deixar de agradecer, muito também, a presença do vereador, Wander Augusto, presente, devo apoio, palavra de carinho, o Dilongo, seu filho, obrigado Dilongo, pela sua presença, queria agradecer, a vereadora Xuca, pelas palavras, mensagem, obrigado Xuca, queria também, o vereador Caio, pelas suas palavras, pelo apoio, e aos nobres que eu queria também, que não puderam estar presentes, porque eu tenho certeza que os demais nobres vereadores tinham compromisso, o vereador Xandinho falou que tinha casamento, e os demais vereadores, cada um tem seus compromissos, e muitas vezes nós não podemos participar, eu também, muitas vezes temos convite, para mim eu não consigo participar naquele dia, mas eu agradeço a todos vocês, os nobres vereadores aqui, a todos, o vereador Nelson, o vereador Baiano, o vereador Tatu, Xandinho, o vereador Tirso, quero deixar meu carinho, a vereadora Maria Vicentina, e é mais uma empresa do meu filho, que graças a Deus, e aos amigos, inaugurou neste sábado aqui, em Piedade, a Eme de Siviriano, por que a Eme de Siviriano? Porque a Eme de Maria, e Siviriano do falecido meu pai, então a gente, o meu filho foi muito sábio, dá o nome da empresa, porque minha mãe, a vida da minha mãe foi cuidar de pessoas, foi cuidar do seu semelhante, e ela cuidou a vida inteira das pessoas, mais do que justo, dá o nome dela lá, e meu pai, sempre cuidou, ajudou, meu pai também foi uma pessoa participativa, em todo que aspecto, uma pessoa sempre humilde, e merecedor, de dar o nome dele, se tivesse o meu nome, talvez não era tão importante, contar o nome da minha mãe, do meu pai, eu queria agradecer, Mauro, também, vereador Mauro, pelo senhor, acompanha a gente, nas redes sociais, o senhor sempre está ali, nos acompanhando, eu quero deixar meu agradecimento, vereador, queria também deixar, as palavras, a mensagem do ex-prefeito Jeremia, porque o deputado estava ele, não pôde participar, junto com o vereador Mauro, mas eu quero deixar todo o meu carinho, e meu respeito ao ex-prefeito Jeremia, pelas palavras, no WhatsApp, quero também, agradecer a presença do ex-prefeito Tadeu, presente lá no local, Júnior, JK, presente também, queria também agradecer muito a presença, do ex-prefeito Reinaldo, convidei o ex-prefeito Reinaldo, ele foi até a empresa, tirou foto com a gente, desejou sorte também, ele também é agricultor, então deixo todo o meu carinho, também ao vice-prefeito, hoje em atividade, o Reinaldo, que é agricultor também, quero agradecer, enfim, agradecer a todos, aqueles que foram, aqueles que não puderam, aos empresários também, empresários da região de Sorocaba, que estavam presentes, parceiros no nosso trabalho, e os amigos de Ibiúna, muitos agricultores também, participaram lá, enfim, só temos aqui a agradecer, a Emy Siviriana, ela se instalou para atender a todos, com maior carinho, com maior respeito, independente de sigla partidária, de religião, nós estamos lá, para fazer o melhor, para atender o nosso povo, e os que chegam com maior carinho, pois não vereador. Uma parte, e é só para reforçar, o que a gente agradece também, você aí, que foi falado, peço que Deus abençoe, mais uma vez aí, como eu falei para o seu filho, rapaz bacana, a primeira vez que eu vi, eu não conhecia seu filho, até confundi ele com o outro, do bigodinho lá, eu achei que ele fosse meio parecido com você, mas o menino deu sorte, brincadeira, mas pedir que Deus abençoe, mais uma empresa para a nossa cidade, que cresça muito mesmo, que possa dar emprego, para o pessoal aí, e você contou um pouco da história lá, fiquei feliz, orgulhoso pelo fato de seu filho ter colocado o nome da empresa aí com seus pais, o carinho dele com os avós, que Deus abençoe muito, foi bastante gente lá, você viu de várias esferas aí, porque você é resenha para caramba, o pessoal respeita você, obrigado. Obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, e eu acho que é isso mesmo, a gente, quando, eu sempre falo nesse país aqui, quando nós damos um emprego, quando o empresário, um emprego, ele já é bom, a partir de dois, já é nobre, então, a gente, pede, assim, que Deus continue nos iluminando, e Ibiúna, já faz mais de dois anos, que está implantada em Ibiúna, quero agradecer o povo de Ibiúna também, também pelo, vereadora Chuca, pelo apoio, e grandes empresários também, quero deixar todo o meu carinho também, todo o meu respeito ao Jorge da Barateira, nosso amigo, nossa pessoa que sempre vem confiando na gente, e as mensagens, vereador Ney, que chegou no WhatsApp, sabe, vereador Mauro, de muitos agricultores que não puderam estar presentes, mas desejando boa sorte, já, sabe, então, é um orgulho muito grande, viu, vereadora Chuca, gente, meu filho é um orgulho, o menino é honesto, o menino é trabalhador, aprendeu, aonde que ele trabalhou, na empresa do seu Tuxil, do Isaac, Deus abençoe o seu Tuxil, pelo apoio, por meu filho trabalhar lá, e lá ele aprendeu, a desenvolver os projetos, e hoje ele desenvolve, trabalha em toda a região, de Sorocaba aqui, então, quero, até fiquei muito feliz, com as palavras do empresário de Sorocaba, e o que ele falou sobre o regime, então, a gente, a gente procura criar os filhos da melhor forma, como cada um, daqui presente, procura, tem os seus filhos, suas filhas, seus netos, cada um de nós, procuramos fazer o melhor, mas quem cuida mesmo, quem orienta, é Deus, é Deus que é supremo, é Deus que nos ajuda, então, gente, obrigado, obrigado, pelo apoio, pelas palavras, eu só tenho aqui que agradecer, não podia deixar de agradecer, a todos, e como, eu acho que eu tenho um pouquinho ainda, presidente, quanto tem de tempo ali? Dois minutos, o senhor colocou muito bem sobre o asilo, o asilo é um patrimônio do povo piedadense, o pessoal que cuida do asilo, ele é diretoria, trabalha com o maior carinho, são pessoas honestas, que doam um pouco da sua vida, em prol do asilo, então, não é justo pessoas de fora, virem aí, com onda, com graça, aí, querer tirar aquilo que é nosso, por exemplo, ele nunca cuida dos nossos idosos, e é nosso povo que cuida, somos nós que cuidamos, então, nós temos que lutar muito, porque o asilo fica com a gente mesmo, que é, eu também estou sempre lá, nos bingos, ajudando lá, e, o presidente, o vereador Wander, colocou muito bem, não tem que ser povo, vir fazer graça de fora, aí não ajuda, porque terá aquilo que é nosso, aquilo que é nosso patrimônio, então, pode contar com o meu apoio, em prol do asilo aqui, não pôde estar presente na, na, na carreata, tal, sim, que aconteceu, porque também eu estava com compromisso, mas tem tudo o meu apoio, obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador, não haveram mais vereadores inscritos em tema livre, consulta os nobres colegas, podemos ir direto? Podemos? Sim. Passamos para a ordem do dia, projeto de lei número 44 de 2022, de autoria do Poder Executivo, institui a Corregedoria da Guarda Municipal e das outras providências. Projeto de lei, as emendas e os pareceres das comissões já foram lidos, caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em discussão a emenda número 1 de 2023. Coloco em votação a emenda. emenda número 1, aprovada por unanimidade. Coloco em discussão a emenda número 2 de 2023. Coloco em votação a emenda. para a emenda número 2 de 2021. Tchau. Emenda número 2, aprovada por unanimidade. Coloco em discussão a emenda número 3, de 2023. Coloco em votação a emenda. Emenda número 3, aprovada por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 44, de 2022. Coloco em votação o projeto. Coloco em votação o projeto. Coloco em votação o projeto de lei número 23, de 2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial de R$ 495.882,51 para concessão de recursos financeiros da União, nos termos da lei Paulo Gustavo. O projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador deseja sua leitura, por favor, se manifeste. Peço, senhora secretária, que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo nº 8.023, de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões. Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo nº 8.023, de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções no presente projeto de lei. Sala das comissões. Alex Pinheiro da Silva, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. Nelson Prestes de Oliveira, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Autoriza a abertura de crédito especial. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das comissões. Sildo Xavier dos Santos, presidente. Jefferson Donizete, cardoso vice-presidente. Nilza Maria dos Santos, godinho, membro. Coloco em discussão o projeto de lei nº 23, de 2023. Coloco em votação o projeto. Projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade. Passamos aos avisos. Nesta semana, hoje se iniciou o curso de gestão pública sustentável. Amanhã teremos das 9 até as 17, a segunda parte do curso. Apenas uma correção. Eu falei que o projeto foi aprovado em primeiro turno. É turno único. No dia 24, 25, 26 e 27, haverá o curso de licitações e contratos com a Interleges, órgão do Senado Federal. A Câmara Municipal de Piedade convida a população para a primeira audiência pública, em que será debatido o projeto de lei nº 25, de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2024. A audiência pública ocorrerá numa quinta-feira, no dia 9 de novembro de 2023, às 18 horas, neste plenário. Peço aos vereadores, aos colegas vereadores, que nos ajudem com a divulgação e tragam pessoas para participar da audiência pública. Não havendo mais nenhum projeto em pauta, não havendo vereador inscrito em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. A Câmara Municipal de Piedade